Quero ver os melhores memes, o melhor da internet de 2022 Não sei se já viram ou não Olá a todos, este é o teu ano da internet Mas isto é uefis Isto são batatas biológicas Olha O que? O que a f... Ei, bebê Mano, eu não... Mas você ainda me amava se eu fosse fata? Não, eu não... Mas você é fata! Está cansado Gada Mohamed Estamos aqui, eu sei mano, eu sei, eu quero jogar este jogo com o teu Zaman Preciso de uma faca melhor Que nada é esta bro? Que nada é isto? Vá dá-me Ai oh Da diaia mano coitado Era a casinha dele mano Ele saiu de disparar Tadinho bro Eu vou é confuso Seu ilha alma bro, eu vou rir isso é tão rico que a alma saiu-lhe mano Mano, cão, 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 porta aberta Fiz com que a minha mãe começasse a gostar das tuas músicas e dois velhos carros temos sempre a ouvir a Smile Caralho, grande beijinho para a Dona Lourdes, um beijinho para a Dona Lourdes Ia custar 23 mil dólares para remunerar a bateria em seu 8-year-oldo Tesla Então, em vez de, ele decidiu que a bateria com o Dynamite Ia custar 23... Mano, o carro desapareceu, deixou de existir mano, olha aí Para onde é que foi o Tesla, mano? Mano, foi para o espaço, mano Oh, caralho, mano, oh, caralho Oh, caralho, mano Yes Ha, a pestana, mano A pestana ficou no... Ha, 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 ha Ok, porque... Foda-se já vi este, mano You can't even... What are you hitting him with? You have no other arm... Ah, não sei o bracinho Porco zangado, mano, leitão Leitão todo fodido Alright, I know it's been a while Have you ever seen a cow that looks like the rock? This museum is greener to see if you'd be able to vote in the United States back in 1870 Are you white? No Are you a man? No Ha, ha Ha, ha Oh, mas isso não tem piada, mano Isso não tem piada Ha, ha This Twitch streamer is proof that you shouldn't believe everything you see on the internet I will quickly show you why I have a green screen today Ha, ha What? I am not making my bet today Uh, we're gonna swing What? These students were playing musical chairs when one student thought of a big brain move Oh! Oh! Hey! Passa a link! Oh! Isto deve ter dado um trabalhão a fazer Ah isto é que é o que tenta sair pelo vidro Oh! Action! Depois disso, fudeu com todas elas Eu estava lá Eu era a cómoda Eu era a cama Você será o dinheiro ou a feliz? A dormir Sim Quero Já vi Agora vai mandar qualquer merda Volta ao do papagaio O que é que é que é 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 Press brake pedal to start Ok You are a failure Nobody loves you Die I think I can cover it all Yeah, yeah, yeah Ha 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 Scientists found this weird Uncoordinated frog species That can jump But almost never lands on their feet Que lag Man Então para que é que saltam Então saltam Parecem merdas de borracha Então saltam Mano não para ela a cair Mano Foi ele Mano Foi ele que saltou Foi o sapo que saltou Mano Ele próprio Vou saltar E depois esquece de como existir Mano Bez, beijinho Now that your parents picked out Or be single for the rest of your life I'm an orphan Oh shit Oh shit Star Wars type shit man Boas gatinho Duncan 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 Yo Que caral These people threw some money Into a wishing well What do you wish for? What do you think I wish for? Excuse me? Can I record you? What's the coolest thing you found here? Best thing? Yeah, what's the best thing? You three, but my wife Want me to bring you home Fodido, senhor fodido He's like a ten É por isso que eu quero um bebé, chato Chato Eu quero um bebé Para poder assustá-lo, mano Sou má pessoa Discutível Mas pensem Os bebés têm medo de tudo, mano O bebé não sabe o que é um peido Então se eu me peidar Muito alto Num tom assustador Ele vai se assustar, bro Isso é ganda vídeo, mano Isso é conteúdo, mano Content Um bebé Assustar-se com um peido, mano Ah! Piada Eu só quero um... Mano, se eu algum dia tiver um filho Vai ser... Tô brincando Imagina Mas os seus olhos são apenas pequenos Dois No seu head Mano, o que é só um bebé fofo? O barulho do prato está a dar trigger? Espera aí Caralho, mano Ok, isto é um pássaro Eu já tinha visto este pássaro Isto é pedir comida, não é? É pedir comida, bro Não é Eles abrem a boca assim Quando é para comer, mano Porque eles não... O olho dele, mano Vai ficar o dedo, mano Mete lá o dedo Yoooooo What? Ei, isto está muito bom, mano Que puta de ideia, bro Imagina em fazer uma exposição assim, mano Imagina em que... Como é que tu quer que ninguém fez isso? Vai cair na cara dele, Davi Toma I'm hungry, I'm not gonna lie Hmm? What is that? Bro, is that a Dunkin Donut? O cão está-se a cagar mano, não, ou então está com medo, está-se a fazer de morto, está-se a fazer de morto, ah não. O cão agora mano, oh mano, oh mano, está vivo mano. Eu sei que vejo este vídeo mano, eu venho com mais pena do cão mano, coitadinho mano. Mano, é que ela largou mano, o que é? Mano, estava a tentar o que com a palhinha mano? Oh não, oh não. Eu vou recuar mano, ele foda-se mano, é ele, ele ir embora. Esse pobre cara é a única pessoa que não sabe o que o magician fez com a palhinha. Ele só tirou cat litter fora da caixa. É clássico, isso é um truque clássico, é a cena do fósforo e o caralho, é incrível. E depois para trazê-la mano, para voltar a trazê-la, tipo, olha mano, olha lá. Leo, obrigado pelos bichos mano. Ele provavelmente vai fazer de novo. Oh meu Deus. Gato. Ah, ele vai cair para a frente. Yes. Eu na vida. Oh não, isso é meu irmão. Cara, a Bela mudou muito. Não, isso é meu irmão. Esse cachorro foi brilhado por esse magic trick. Não, isso é meu irmão. 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 Broco, filhos da puta. Alguém pôs aquilo ali mano. Alguém pôs aquilo ali mano. Alguém pôs aquilo ali mano. Ei. Este é bem fixe mano, olha. Tadinho. Come back in the house. Oh, boas. A racoon chased this woman and her dog inside the house. Isto é o que? Ei, o problema é, é o cão apanha raiva mano. This guy wanted to see what would happen if he screamed while his dogs were playing. Vai se vai gritar. Stop it! O que é isso? Ok, I like it, Picasso. Picasso. Yeah, that way. Yeah, that way. Great! Hi! Oh, Gauman! O cão sobe a árvore! This guy went to a celebrity meeting. Do Dr. One responde, caralho Leo, foda-se! And tried to sneak a video when no cell phones were loved. What's that? When I met you in the summer? Ha ha! Ele viu! You can do it! You can do it Snowball! You can do it! 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 Pfff! You can do it! I 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 can do it! Deep throat man, nice! Two? Ah! Pork! This person had a construction crew. Oh man! O que os porcos são tão engraçados? Guys made a cool animation using grass clippings. Muito fixe! Está muito fixe! Ele tem razão! Tem que usar uma olhada! Yeah! Cinco masinhos! Cinco masinhos! Cinco masinhos! Obrigado pelos cinco meses! Thank you! Oh! Ai! Oh! Nooo! Eia bro! Que dor mano! Valeu a pena mano! Valeu a pena mano! Valeu a pena mano! O que aconteceu? Olha! Foi assim que eu parti o meu telemóvel! Exatamente! A fazer merdas estúpidas mano! Merdas estúpidas bro! Literalmente mano! Não, 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 não! BMW fez uma carro que pode mudar a cor. Hum? Muda a cor? Como assim muda a cor bro? Yo! É fake? Não me parece, é fake! Eu acho que muitas pessoas associam com uma boa qualidade de vídeo com uma potato, mas, honestamente, eu... Ele tá a dizer que isto vai gravar com uma batata. Craig hasme, caralho. Obrigado pelos três meses, Trust. Eu acho que a qualidade não é tão boa. Eu quero dizer, não é, tipo, ótimo, mas não é horrível. Nice. Allow me. Não é tão ruim. Eu quero dizer, não é, tipo, ótimo, mas não é horrível. E ela, mano, esta mulher tem a minha idade para aí também. Allow me. Dezoito? Ok. Mano, que lag de... What the fuck, mano? Que craque, vai-se embora, mano. Tá-se bem, chill, fica bem. Isto tá muito bom. Está muito fixe. Eu vi, eu vi como é que este gajo fez este vídeo. Muito f***. Então, por que não poderia este gajo automático detectar a sua mão, mas poderia detectar este papel de papel? Aqui é um close-up extremo de um pedaço sendo cortado. Parece borracha, mano. Parece borracha, mano. Parece borracha, mano. O que acontece quando ele coloca nitrogênio líquido em uma plástica plástica? Mas vai explodir essa merda, não? O que é que ele fez ali? O que é que ele fez aqui com a mão? Não, espera lá. O que é a sua resolução no ano? Qual é a sua resolução no ano novo? Eu não tenho nenhum! Para viver um ano outro? Oh, eu espero. Eu espero que não. eu encontrei um jovem que aprendeu a física as pessoas dentro da casa estavam assistindo um filme assustador e totalmente esqueciam que eles pedirem algumas delíveras de comida as pessoas me mandaram ouvir comida ele foi simbora o foda-se mano ta bem mano o que? ele peidou-se na cara? é o ovo ele peidou-se na cara olha ele ralha com ele depois olha e ele ia vomitando ele ia vomitando é o ovo mano é igual bro o ovo também pequenino é cinzente ainda por cima mano sharpens azuis aliás tem a lingua azul mano isso é o que acontece quando ele levou uma copa no chão em uma cafetaria militar esse carro tinha absolutamente nenhum respeito por esse chão que estava usando a cruz o que? o que? o que? o que? o que? o que? o que vai só embora? ta bem mano vai viver a tua vida o ovo está com a Ana mano o ovo está com a Ana quando eu mudei de ali para a casa de Diego já expliquei ele tinha vários cães eu não podia ter lá o ovo e aqui também não posso senhora eu não deixa vai lhe dar com a pata claro lhe dá pt eu tenho pequenos ovo eu tenho pequenos ovo antes eu tenho aqui por exemplo oh 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 Por algum motivo, um batalha lancou no colar deste canto. Ei pai, você deveria comprar um cheiro de suíço. Queijo suíço, pessoal. Oh, disse que a bale era do tamanho dela. Oh, a bale é o peixe, oh caralho. É uma foca, mano. É uma foca. E é tipo, um... Oh, 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 o que? Oh, mano, pronto. Isso é meu TV! Não, 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 não. Isso é fake. Eu vou no carro. Ela estava no caminho de dentro quando um vento de repente deram um vestido, o que distraqueceu este motor e ele acabou de cair a sua carro. Ok, então ela estava a andar, o vento veio, levantou-lhe a saia e este gajo ficou a olhar e fodeu o carro. Eu já vi isto, mano. É o cão, olha. Olha o cão. Vai contra tudo, mano. E vai saltar pela janela, mano. Eu acho que este é capaz de ser o melhor vídeo. Este é capaz... Este é capaz de ser o melhor vídeo da net, mano. É o melhor vídeo que está na internet. É os sonhos, mano. Este é o melhor vídeo, mano. É este aqui, mano. É este, bro. Ele cheio de medo. Este é o... Não. Não. Fecha a porta, bro. Olha-se aí, mano. Estes caras encontram uma bota de bota muito bonita. Bro. Boas. Amo-te muito. Amo-te muito, cavalinho. Obrigado por me teres dado esta oportunidade. Mãos. O que é? Vai apostar? Apostar em que, mano? Como assim? Apostar, bro? Apostar no que, bro? Estou vendo que tem coronas. Oh, cara. Não, eu não. Vamos lá, cara! Você não tem coronas, mano. Este é provavelmente... ... o mais dramático que você verá hoje. Um dos meus subscreveres gravou um vídeo de alguém jogando Tetris no lado de um bairro Esse tortoise foi no lado de baixo, então esse outro tortoise foi para ajudar Este cara quer experimentar a ferramenta de parque de parque de parques automáticos no seu carro Este é um peixe voador, bro! Estou um peixe voador, bro! Estou indo shopping Como é que existem peixes voadores? Assim, nós viemos todos O que é? Como é que é? Desculpe de te preocupar, está ok se você puder segurar isso? Tenho um peixe voador Tenho um peixe voador Tão fofinho Eu acho que tenho Estas ações chato Façam boas ações Não somos só nós que as vezes estamos a passar o mal de aos outros também Peçam nos outros sempre Tive o aparelho perfeito para as pessoas que querem o game e o snack ao mesmo tempo Acho que já vi isto, bro! Ya, já vi Mano Incrivel, mano Assim não surge as mãos Assim não surge as mãos Usa uma câmera estabilizada para capturar a rotação da terra Não, não vi David Mano isto é... É terra a rodar, bro! Nós estamos habituados a ver o céu a rodar Um... Eu só saí do trabalho, então não olhe aqui Boas Boas Ele olha Lindo Foda-se mano O Dubai Mano o Dubai tem uma esterica Estúpida, meu É bué bonito, mano Tem... Pelo menos estas cenas assim, mano São... Por que eu acho que é Por causa da cidade ser tão cinzenta e tão... Amarela com o azul fica bué bonito, mano Não sei as cores, mano São muito bonitas, mano As cores do Dubai são muito bonitas, mesmo É uma cor boa, é bonita, mano Olhar as nuvens Olhar as nuvens JOOOOOO E é... Estas foram os melhores vídeos de 2022 Como escolher por você, os espectadores Olhar as nuvens 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 JOK Eu quero ver isto de novo bro Fake A terra é plana Bro Ah, literalmente Espera lá Os gays da terra plana Podiam literalmente pegar um drone Que dá pra ir para o espaço Vá Dron Que dá pra ir para o espaço Li... A terra é plana bro Vó a Dubai Eu gostava de ir ao Dubai Só que é muito caro mano Quer dizer Não é que seja muito caro Mas se tu vais lá É para gastar dinheiro E eu não Não vejo muito interesse nisso Muito fodido Muito bonito Muito bonito Nós estamos Nós estamos mesmo no caralho É para isto Não há nada ali Não há nada Chato Não existe nada Estamos no void Nós estamos no vazio Nós estamos no lag Atenção que nós somos Não estão a ver Não estão a ver Porque é isso que nós somos Não somos nada Amém